Hoje a gente vai mostrar como essa água aqui é tratada e chega até a sua torneira. Bora ver! A gente tá aqui na beira da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Esse aqui é um dos pouquíssimos lugares da cidade em que a gente ainda consegue captar água razoavelmente limpa e que seja economicamente viável tratar a água. A gente consegue ver algumas garrafas pet boiando, algumas coisas que a gente não gostaria de ver na água que a gente vai beber, mas você vai ver que com bastante trabalho dá pra transformar isso aqui em água limpa. Vocês não estão vendo, mas aqui nesse redemoinho tem um buraco por onde a água vai descer por gravidade até uma casa de máquinas que vai levar por bombeamento a água até a estação de tratamento. Aqui a gente tem seis bombas, cada bomba tem 4.000 HP e é capaz de levantar 3.300 litros de água por segundo. Não é à toa que o barulho aqui dentro é meio que insuportável. Essas máquinas que a gente tá vendo aqui em cima não são as bombas, são só os motores. Onde é bombeada a mesma água aqui embaixo, onde tem algumas turbinas. É aqui também que a água vai ver cloro pela primeira vez na vida. O cloro serve como um oxidante. O que significa isso? Tem alguns metais que podem ser solúveis na água. O íon de ferro 2, por exemplo, é solúvel na água. Não dá pra tirar da água. Só que quando ele reage com o cloro, ele perde um elétron e vira um íon de ferro 3, que é insolúvel na água. E aí a gente consegue tirar esse ferro mais pra frente. E se for necessário, é colocado também carvão ativado em pó na água. Ele funciona como uma espécie de armadilha, porque tem poros que pegam as substâncias que causam cheiro e gosto na água. Depois de andar mais ou menos uns 6 quilômetros e vencer 50 metros de altitude, a água chega aqui nessa cachoeira na estação de tratamento. Aqui acontece mais uma etapa que chama coagulação. Existem algumas partículas negativas na água, algumas sujeirinhas que tem carga negativa e por ter cargas iguais, elas se repelem. A gente precisa anular essas cargas. E pra isso a gente joga alguma substância que tem carga positiva. Nesse caso aqui, joga cerveja de trigo. Não, brincadeira. Isso aqui é sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio está sendo despejado por essa calha que você está vendo aqui e vai ser misturado na água. A queda da água já ajuda a fazer essa mistura. Depois que a água recebeu o coagulante, ela vem aqui pra esses tanques e recebe isso daqui, o floculante. Ele trabalha como se fosse uma linha cheia de cola num tanque de areia. Ele faz com que toda a sujeira grude nele, pra que ela desça e depois vá lá pro tanque de decantação. O floculante é responsável então por juntar a sujeira, pra formar um grande flocão de sujeira. Aqui na floculação tem essa espuma meio esquisita, mas não precisa ficar com nojinho não. Não é a mesma espuma do rio Tietê. O que que tem nela? É um pouco do coagulante que foi colocado lá atrás e um pouco de matéria orgânica da água, que é o resto de folha, coisinhas assim, que quando misturam lá naquela cachoeira, acabam juntando com algumas bolinhas de areia e aí aqui ela vai subir. Mas é lógico que isso aqui não vai pra sua água. Tá numa estação de tratamento que é justamente pra tirar isso da água. E esse aqui é o tanque de decantação. Aqui nesse tanque a gente já consegue ver o flocão formado. E ele é comprido assim porque ao longo dele o flocão vai descendo, ele vai indo lá pro chão. Aquelas estruturas ali na frente onde estão os passarinhos se chamam vertente. Mary, o nome desse negócio não é vertente, o nome disso aqui é vertedouro. Pra que que serve? Serve pra pegar só a água que tá bem na superfície, que tá por cima. Porque a sujeira já tá lá embaixo. Uma coisa legal é que aqui no final do tanque de decantação, como a maior parte da sujeira já foi pro fundo, a água tá bem transparente. Vamos dar uma olhadinha de perto. Gente, olha o resultado do flocão. Que foi lá pro fundo no tanque de decantação, virou esse lodo aqui, essa lama que o Iberê ficou com nojo de pegar. Isso aqui parece uma gelatina, uma gelatina aguada. Ele não tem muita textura de lama, de lodo, assim, que é mais denso. Eca! Agora é sacanagem o Iberê me mandar aqui pegar esse negócio, né? 95% da sujeira sólida da água já foi embora. Os outros 5% vão ser tirados aqui, nesse filtro. Esse filtro tem que ser limpo a cada 15 horas, e aqui a gente consegue ver um pouquinho, porque ele tá vazio, tá sendo limpado agora. Na primeira camada ele vai ter carvão, embaixo do carvão, areia, e embaixo de tudo isso, bastante pedra, pra que o carvão e a areia não vão embora junto com a água. E pra limpeza eles colocam a água no sentido inverso, ela vem de dentro pra fora. Olha só essa casca de sujeira descolando, a água fica toda marrom. E depois que o filtro já foi limpo, a gente até consegue ver o fundo dele. Olha como a água ficou clarinha. Esse aqui é o laboratório principal da estação de tratamento, funciona 24 horas por dia, e aqui eles analisam um monte de coisa. pH da água, turbidez, quantidade de cloro, temperatura, alcalinidade, flúor, metais, cor. E uma coisa legal é que aqui eles tem essas torneiras, que trazem água de cada etapa do processo. A gente acabou de ver a filtragem, então a água filtrada tá saindo por aqui, com tudo que a gente viu, a água já tá potável. Vamos ver. Será que né? Olha lá em Mara, não vai pegar água errada. Calma que essa água ainda não tá pronta pra ir pra sua casa. Pra isso ela ainda precisa receber três coisas. Cal que serve pra tirar a acidez da água, e se a gente colocar ela nos canos, do jeito que ela sai aqui da estação de tratamento, o ácido da água pode corroer os canos. O cal vai evitar que isso aconteça. O pH da água que sai tem que ser mais ou menos 9, que é um pouco mais alcalino do que o neutro. A gente tava aqui dentro, um passarinho tava batendo na janela, a gente conseguiu pegar ele. Tá meio bravo, vamos soltar o bichinho. Fluor, que serve pra proteger os seus dentes das cáries. Cloro, que chega num gás liquefeito dentro desses cilindros, são gastos mais ou menos 9 toneladas por dia, e é uma coisa que pouca gente sabe, mas o cloro nessa etapa do processo, ele serve como se fosse um guarda-costas da água. Ele vai junto até a sua casa pra garantir, se acontecer qualquer tipo de contaminação no meio do caminho, o cloro vai agir e garantir que você bebe uma água limpa. E desde 2014, essa estação de tratamento da Sabesp conta também com um outro sistema de tratamento, que é esse daqui por membranas. Dá uma olhada aqui. Esse sistema substitui a floculação, a decantação e a filtragem, lá do tratamento convencional. Quando a água sai daqui, ela se mistura lá com aquela água que o Iberê bebeu, pra fazer a correção final. Aqui tem uma membrana fora d'água, a gente consegue entender um pouquinho como ela funciona. São milhares de canudinhos, bem pequenininhos, funciona como um canudinho de refrigerante, com a diferença de que ele tem uma parede, com microfuros, em que não deixa passar uma série de coisas. Só que pra água entrar aqui é bem difícil, então lá embaixo existem bombas muito fortes, que vão puxando a água pra dentro do canudinho. E finalmente, depois de tudo isso, a água já tá pronta pra você beber. Fazer suco, fazer comida. E vai pra aqueles reservatórios que você tá vendo ali atrás. Qual a capacidade desse sistema aqui que a gente mostrou? O que guarda ali é 70 milhões de litros de água, mas produz 16 mil litros por segundo mesmo. É muita coisa. É muita coisa.